. 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 Eu fui convidado a trabalhar em uma empresa lá em Maceió, com a fábrica. A Saugênia é muito fechada que eu vim falar dela. Hoje eu tenho aqui a Braskem. Maceió, você é de lá? Não, eu fui lá, trabalhei em navio e ia parar na escola da fábrica. Olha só, quem sabe o que eu quero dizer para lá. Pois é, eu fui para lá na época com a função de ser programador. Eles estavam montando uma equipe para ter o primeiro. Antigamente chamavam de CPT. Os antigos chamavam, hoje em dia, sei lá, cada hora. E eu fui para o programador. Quando eles me contrataram, o que eles esperavam de mim? Qual era a minha responsabilidade? Olha, que eu cumprisse as normas da empresa. Que eu programasse corretamente. Depois me promoveram para a lista do sistema lá. Para que eu cumprisse os horários. E como eu gosto de jogar futebol, eu comecei a participar do que é lá na escola da fábrica. E como eu jogava direitinho na época, porque hoje eu estou aposentado mais de dez anos. Rapidamente eu acabei entrando para o time da fábrica. Eu era lateral direito do futebol de trânsito. E aí eles esperavam de mim, como lateral direito da cidade da fábrica. Para que eu fosse um bom programador, o que vocês acham? Eu estava bem ali. Eu programava bem ou tal. Eu tinha que correr. Eu tinha que lutar. Eu tinha que marcar o adversário. Eu tinha que cruzar a bola direito. Se sobrasse, eu tinha que cruzar certo. Se não, em algum lugar eu não tinha. Eu tinha que cruzar a bola direito. Eu tinha que cruzar a bola direito do futebol. Hoje é inteligente. O que eu sou hoje? Nesse momento. O? O expositor. Qual é o meu papel aqui? O papel é trazer, compartilhar com vocês as nossas reflexões sobre um tema que foi proposto. de acordo com o que eles ensinam, o que eles viram. Bom, eu também sou, hoje, embora não compareçam, porque eu tenho uns trajes, hoje eu estou até bem vestido, que eu posso cumprir. Eu sou diretor de uma empresa, 70 funcionários. E como diretor de uma empresa, tem que ver se estande. No meu caso, na área mais técnica, que eu faça tudo possível para o que a empresa produz, seja cada vez melhor e gere mais lucro para a empresa. E aí vai. Eu também sou o marido da Andrea, há 34 anos. E como marido, o que se espera de mim? Algumas coisas que se esperam de todos os maridos. Sejamos companheiros, carimosos, amorosos, fiéis. Que a gente dê satisfação de onde está indo. Ela sabe que eu estou aqui hoje. Possivelmente desapareço. Ela sabe. Agora ela vai me ver que a gente está fazendo a transmissão. Não que eu esteja com dois cartões amarelos precisando provar. Mas, além do marido da Andrea, eu também sou pai da Isabela, do Maurício, do Bruno, do João Ricardo e do Davi. e parei em cima. Pois é. E como pai desse monte de gente, o que vocês esperam de mim? O que eu preciso fazer? Bom, eu precisei sustentá-los, né? Dá-los condição. Por que ser? A comida, a casa, a escola, da educação, né? Eu precisei da educação para a Andrea? Minha esposa? Não, quem teria que educar? Os pais dela. Fizeram muito bem, senão, tomar um pouco de palavra para ele. Mas, é verdade, né? Fizeram muito bem. É lógico que, com 34 anos de casado, um acaba educando o outro algumas coisas. É um processo culto. Mas, nenhum dos dois tem a responsabilidade de educar o outro. Não, isso é o meu papel. Estou aqui para te educar. Por outro lado, os meus filhos, eu não vejo quem me sabe que eu estou aqui hoje. Nem eu, nem eles. Todos os adultos já. Ninguém precisa mais quem está dizendo. Ei, olha, eu vou fazer a palestra do outro. Também sou, agora sim, olha o sorriso no primeiro dos homens, avô, né? Avô da Luna, da Amelie, e da Flora, que passou um pouquinho de tempo aqui e já lembrou do mundo espiritual, mas que, estamos abandonando aquela resposta. e como avô, o pessoal não tem obrigações? Nenhuma, gente. Só de vez. É só a Luna. Nossa, você é muito fácil. É quem é avô aí? Não tem coisa melhor, não. A gente, o pessoal me chama de avô, não sei porquê. Ele conhece, eu não sei porquê, ele chama, né? Ah, eu pensei no detalhe. Um detalhe lá no início. Quando eu jogava futebol, lá em Massa Inglaterra, na São Sistema, na Márbica, eu tinha um apelido, me chamavam de quê? Vocês imaginam? Não. Meu apelido era Peleiro. Eu era muito madrinho e cabeçudo. A gente sabe como é que é alguém para botar apelido, né? Acontece que é a ideia de apelido fofo, né? Rir, ficar... Não. A apelida é só para bagunçar mesmo. Eu só me chamava de Peleiro. E aqui, olhando o tema de hoje, gente, eu fico pensando. O que eu sou? Eu sou o Sardinha? Eu sou o Peleiro? Eu sou o Ricardo? Tem lugar, e se me chamarem de Ricardo, eu não atendo, no mesmo nome da pessoa. No movimento espírita em geral, eu só tenho que tirar o Ricardo, eu não sou o meu, eu sou outra pessoa. Quantas pessoas nós somos? Todos nós, né? Eu estou falando de mim, né? Mas cada um de vocês, se ouvir aqui agora, também vai dizer, né? Eu sou a mãe do Fulano, sou a esposa do Cicão, trabalho, ok? E em cada um dessas personalidades que nós vivemos, desses papéis, como se nós fôssemos atores, né? Nós pegamos um ator lá, qualquer, um parceiro negro, aí é uma tragaidade, né? Nós já ouviram falar? Ah, eu sou verdadeiro da minha idade, né? Quantas pessoas ele já foi, na novela? Eu não lembro o nome de mim, eu não lembro o nome de mim, eu não lembro o nome de mim, mas eu não lembro. Eu tenho várias pessoas. E nós também, né? Quantas pessoas nós somos, dependendo do contexto que a gente vai ser. E aí, entra a pergunta que é o tema da noite de hoje. Quem somos nós, afinal? Quem somos nós? Será que a gente consegue uma definição que se encaixe em todos esses papéis que eu citei para vocês? E a gente poderia continuar a falar, né? Eu sou, por exemplo, brasileiro, né? Vascaíno. Gente, o sofrimento ajuda a gente a acontecer. Vocês sabem disso, né? Felicidade demais, é que a gente pode ter um pouquinho de dor, né? E poderiam explicar as minhas definições. Não é isso? Mas vamos tentar chegar juntos numa definição que atenda a todas essas, que sirva para todos esses papéis e ao mesmo tempo sirva para todos nós. Bora? Primeira coisa. Nós somos, eis? Espíritos. Mortais ou imortais? Imortais. Imortais. Muito bem. Partindo daí, contei alguma verdade para alguém? Não. Nenhuma. Essa não vem com uma contabilidade nenhuma. Que estamos vivendo uma experiência encarnada, uma experiência temporária. vai ter alguma notícia nova para alguém? Não sei se vocês sabem, que nossa passagem de volta já está contada. Às vezes a gente pensa que é, né? Não, que não. A gente vai contar no livro. Pode ser hoje, pode ser mais de 80 anos, né? Como eu brinco, CDC, só Deus sabe, né? A gente nunca sabe. Mas, vamos ver com quem tem mais novo, como eu disse, as pessoas que a gente ama, também vão voltar. E começamos só nesse primeiro pedacinho. A gente vive, o nosso dia a dia passa a consciência? De que nós somos espíritos, e portais também é uma experiência temporária na matéria? Ou normalmente, o que a gente vê? Nós somos o... Pois é. E quanto mais a gente estuda sobre a evolução espiritual, né? Os bons espíritos, os espíritos superiores, que é uma coisa básica e importante nessa definição. São já espíritos que vivem mais a vida espiritual do que a matéria. E aí eu costumo fazer uma brincadeira, um exercício. Imagine que agora, no meio da palestra aqui, que aparecesse um espírito ali. Espírito que aparece, sabe? Fumaça, luz, cada coisa toda. Espírito que passou, né? Que chega fazendo... Eu tô brincando, tá? A gente não chega assim. E aí, terrompeu esse aqui e falasse assim. Gente, desculpa, terrompeu a palestra aqui. É porque, por acaso, tem um pessoal aqui. Essa rapaziada que tá pegando essa estima. Eu tô encarregado de ajudá-los a escolher a próxima intervenção. Olha o que é isso. E aí, já que eu já entendi, eu vou dar três opções pra vocês. Tá? Letra A. Primeira opção. Você vai encarnar em berço de ouro. Você vai morar no meu filho Moreira, em frente do mar. Uma família estruturada. Vai estudar nos melhores colégios. Vai ter uma saúde de ferro. Olha, vai ser um negócio lindo. Você vai ser índice ou índice. Você vai ter tudo, tudo bom e tudo melhor. Mas, vai ser um risco. Porque, se você, com essa facilidade toda, você vai ter um sério risco de começar a dar mais valores, dar mais valor às questões do mundo e do espírito. E pode, até em função da beleza, escurrigar. Mas, se você quiser bancar o risco, tudo bem. Letra B. Você vai encarnar uma comunidade. Aquelas duas. Bem, bem difíceis de ver. São condições muito difíceis. Você não vai nem saber quem é o seu pai. Você vai dividir um espaço de dez metros quadrados com oito irmãos. Aí, conviver com o rato passando do seu lado. Não vai ter que escolher para o almoço e a janta. Agora, isso, para você, vai ser tão importante do ponto de vista espiritual. Porque você precisa trabalhar um monte de questões. de orgulho e vai passar. As seteiras já tentam de passar rápido. Tá? Isso é uma coisa que você vale mais... Se você mais tem que passar por isso, vai ser excelente. A letra C. Você vai encarnar em uma família de classe média. Não vai morrer fora, não vai morrer. Mas, vai ter uma saúde complicada. Sua saúde vai ser difícil. Você vai ter uma família que vai ter diabético. Pensa aí, um monte de... Um monte de comum, não é? Vai viver todo encrencado. Mas, isso vai ser importantíssimo. Para trabalhar a sua humildade. Para trabalhar a sua disciplina. E aí, você... Se conseguir passar isso bem, você vai sair do outro lado com uma beleza. E aí, eu pergunto. Além de mim, quem escolheria a letra A? Só eu? Vocês estão doidos, gente? Quem quer nascer na tela, não sei... Eu prometo que eu vou me comportar. Eu vou falar para ele. Porque eu sou o Espírito de terceira ordem. Aqui está livre mais na matéria do Espírito, né? A gente fala para aprender. Vocês têm certeza? Tem certeza que vai escolher o quê? Vem cabelo ou seja? Eu estou com vergonha de dizer. Eu estou com a vergonha de dizer. Eu estou com a vergonha de dizer. Eu estou com a vergonha de dizer. Eu falei, gente, deixa eu encarnar bonito. Deixa eu encarnar no lugar real. Eu juro. Eu vou me comportar aqui. Agora, se eu perguntar para os desencarnados, que eu não sei quantos aqui estão participando esse tipo de estudo. Tá? 100% deles vão escolher a letra T ou a letra C. Não vão escolher a letra A de jeito nenhum. Por quê? Porque o ponto de vista é completamente diferente. Quando nós estamos vivenciando a carne, sentindo as dores da letra H, porque dói nada. Estava agora comentando, trapecando com você e falando, depois dos quarenta, gente. Se você acordou e não está sentindo dor nenhuma, presta atenção no quarto à sua volta. Vê se não tem uma bisavó sentada do celular querendo explicar algumas coisas. Porque eu acho que você já... É difícil a vida aqui, né? A luta é cada vez mais complicada, né? Ele pega o verão de quarenta graus, ele pega a chuva, tudo é muito complicado. Então, a gente até vive muito lutando com muitas questões que envolvem a vida material. E a gente se esquece da nossa essência espiritual. O desencarnado já abre muitos olhos. Estudando o livro São Inferno, a gente vê o caso do Sr. Samson. O Sr. Samson padeceu doenças seríssimas, grandíssimas, muitas dores. Ele cita aquela passagem como se fosse minutos. É, minutos na verdade. Então, o ponto de vista do outro lado é completamente diferente. Eles entendem bem. Olha, o risco que é a facilidade da vida. É um risco muito grande, né? Mas a gente está na hora de decidir, né? Mas vamos voltar à nossa definição. Então, nós somos espíritos imortais vivendo uma experiência encarnada, né? Temporária. Agora, vamos seguir. Comprometidos, ou compromissados, para poder dizer essa palavra melhor, né? No cumprimento da lei de Deus. Como assim? O que é isso, gente? Ter o compromisso, né? Cumprir a lei de Deus. Onde é que a gente encontra que pode estudar sobre a lei de Deus? Ou leis naturais? Na doutrina espírita. O livro dos Espíritos, parte terceira, né? Dei porais. Que foi brilhantemente aprofundado por Otto Kardec na obra Ouro. Então, essa foi o que não tem caso aqui. O Evangelho Segundo Espírito. Que é uma obra filosófica. É uma obra filosófica para ser estudada, né? Estudada profundamente. Quando a gente estuda todas as questões que falam aqui, a gente percebe qual é o nosso compromisso em qualquer situação que a gente esteja. O compromisso cumprido a lei de Deus é você trabalhar todos aqueles pontos, as virtudes que são elencadas nessas obras. Então, a gente sempre encarna. À medida que a gente aprende a cumprir de tudo, a gente caminha para a gente. E além de ser espíritos imortais, vivendo a experiência temporária, encarnados, com o compromisso de cumprir a lei de Deus, nós somos constantemente monitorados. Por quem? Quem você acha que fica monitorando a gente? São Pedro? Eu lembro lá. Falou? Muito bem. Perguntará o Deus Espírito. Onde está a escrita a lei de Deus? Na? Consciência. Eu brinco também. Eu chamo de Grilo e Falante. Quem assistiu o dinócrão vai lembrar do Grilo e Falante, né? Que sempre acende uma luzinha quando nós estamos saindo do Grilo. E aí a gente pode avançar o futuro. Nós somos espíritos, tá? E vivendo uma experiência temporária, encarnados, com o compromisso de cumprir a lei de Deus, sendo monitorado constantemente pela nossa consciência. e que temos o quê? Uma história. Uma história de muitas experiências encarnadas à vida. Isso é um espelhão, um diferencial espiritismo. Eu costumo dizer assim, quantas vidas nós temos? Uma vida. Dividida em muitos capítulos. Exatamente. A vida é uma história. Exato. Exato. Isso. Eu vejo o Espírito ficar na boca quando alguém fala, não, a gente só tem uma vida, a vida é uma história, e está certo. A vida é uma história. Desde que nós fomos criados, né? Nós permanecemos vivos, nosso corpo fica, e a gente continua vivos. Em diversos capítulos. E mais. Né? Alguém acha que está na sua última encarnação? Que já virou o Espírito puro? Não, né? Não. Não, né? Que teremos outras experiências pela frente. Uma vez que a gente assuma a consciência... Gente, você concorda com essa definição? Aqui é onde você pode discordar. Não, não pode ir para você discordar, mas não para a vaga que vai ter que viver. Na verdade. Concorda, por favor. Obrigado. Com essa definição, ela serve para mim, quando eu sou um jogador de futebol lá no Chicafá? Não. Agora, com essa consciência, o que que se espera de mim? Além de correr, marcar, chutar, cruzar? Fazer corpo. Fazer corpo. Se não, uma vez que eu tenho consciência de ter que cumprir a lei de Deus, não basta fazer isso. É preciso ser leal. Né? Com uma bola de medida, eu vou entrar para quebrar o sujeito do outro lado. Fazendo isso ser honesto. E aí, a gente lembra do dois episódios, né? Quem acompanha futebol, que foi muito marcante, acho que uns dois anos atrás, daquele vídeo de óleo que hoje em dia, o Rodrigo Caio, lembra? Quando ele jogava em São Paulo, que no primeiro jogo da final contra o Corinthians, aconteceu uma confusão, né? Ele, com o atacante do Corinthians, que é um goleiro, o juiz achou, eles batam do goleiro dele mesmo, o juiz achou que o rapaz do Corinthians tinha feito isso. Deu cartão amarelo para o cara, injustamente. Ele ficaria fora do segundo jogo, e aí, o que que fez o Rodrigo Caio? Foram o juiz e falaram, olha, quem machucou o goleiro dele? Nós não estamos falando do homens todos nós, estamos falando da final de campeonato, que vale dinheiro para aquelas pessoas. Isso gerou uma polêmica, né? Aí, o povo equilíbrio, crueldade do outro jogo, o rapaz jogou e fez o outro, e olha, porque, tipo assim, nossa, se ele tivesse fora, né? Na época, até, eu postei uma coisa no Facebook, por mais que o Rodrigo Caio, o nosso futebol, apesar dele jogar no time do meu rimbal, eu tenho que virar fora do seu jeito. Porque isso, é você mostrar o seguinte, eu não sei nem se ele tem alguma religião, ou o que que ele tem, mas ele tem uma postura de quem está cumprindo a lei de Deus. o que? Exatamente, né? Sendo honesto, mesmo quando a sua atitude de honestidade traz um prejuízo, e pode ser um prejuízo sério, imagina uma ofendiação de uma final. Um prejuízo para pessoas, como você, imagina o número 2 do dia dele, como deve investigar ele, né? De uma parte do trabalho, de uma parte do trabalho. É o mínimo, né? O mínimo, que problema, né? Eu sendo analista de sistemas, lá na praia, programador, se eu tenho essa consciência de que eu sou espírito imortal, compromissado com a lei de Deus, basta eu programar bem? Basta eu cumprir as normas da empresa e chegar e sair na hora? Não. Meu papel agora é o outro. Cumprir as leis de Deus esse papel pode ser feito de diversas formas. Como eu lido com as pessoas que trabalham comigo? Eu sou cooperativo? Eu ajudo o outro produto que está com problema? Eu aproveito a oportunidade para aquilo para dar uma chance de ser promovido e ele ser demitido, né? Eu engano o seu cliente? Eu sou leal à minha empresa? Então observe que essa definição ela nos impacta no exercício de qualquer um desses papéis. Como o diretor da empresa basta pra mim me preocupar com o resultado da empresa? Sabendo que eu estou lidando com um monte de gente com um monte de famílias? Será que eu tenho o direito de ter raciocínio de que para aumentar o meu lucro eu posso demitir o monte de gente e contratar o monte de gente mais barato? Kardec, a revista espírita, tem muitos artigos que ele fala sobre os dilemas morais. Quantos encontros os dilemas morais que a gente lida que não se apercebe? Por exemplo, né? Você está lá com o seu filho doente de santa sanciologia e você não tem dinheiro. E aí, de repente, alguém esquece um pacote, uma mala cheia de dinheiro dentro do seu carro. Eu sou um taxista, por exemplo. E aí você pensa no seu filho como você leva o dinheiro. Situações bonas. Por exemplo, você tem um amigo que você sabe que está passando por um monte de dificuldades e está vendendo o carro dele. o carro dele vale sessenta mil reais. Ele está no desespero. Ele está vendendo trinta porque ele tem uma dívida dentro de Deus. E é o que muitas vezes a gente faz? Ele está no desespero para oferecer vinte mil reais. Eu tenho sessenta mil reais. Então, olha só. Como essa consciência ela nos impacta em todas essas situações. No Evangelho Espiritismo, a gente tem lá a missão do homem inteligente na Terra. Os superiores e os inferiores. Se eu tenho essa consciência de que eu agora sou um diretor, o que é que me cabe nessa experiência enquanto espírito? Não é também motivar as pessoas à minha volta de impactar aquelas pessoas para que elas cresçam junto, para que elas se sintam bem naqueles amigos. E na família, com relação aos espíritos, principalmente? A gente enxerga deles, espíritos, como nós somos? Alguém tem parentes difíceis? Ninguém? Que bom, gente! Eu estou muito feliz, né? Essa consciência da nossa imortalidade, das histórias que temos para trás, principalmente quando falamos de família. Essa consciência, ela nos ajuda a nos ajudar. Muitas vezes nós nos intimamos, não é? Ah! O que é que eu fiz? Está cedo lá! Desisto do Cristo! E aí é legal, porque o outro sempre quer, né? O outro sempre é gosteiro, o outro sempre tem culpa. Nós somos santos, vivendo no meio de pessoas impuras. Mas, se a gente muda o nosso olhar, por que que aquela pessoa me trata tão mal de graça? Por que que aquela pessoa tem tanta raiva de mim? Eu já vejo esse muito espiritismo, causas anteriores das ameaças. Aquilo que você não consegue explicar, a desencarnação que, na verdade, nos nossos imagens da grande Maria, a gente vai encontrar na nossa própria impropriedade, mas tem coisa que você não se lembra. E aí você entende o seguinte, rapaz, esse cara nasceu com o meu irmão, com o meu filho, com o meu pai. Que oportunidade que eu tenho? Percebe como é que muda a forma das coisas? Não é um castigo, é uma oportunidade. Lembrando daquela máscara de Jesus, antes de fazer a sua oferenda, que ele fala, volta, reconcilia-se com o teu adversário e não descansa caminho com ele. E a reconciliação, ela é um processo íntimo. Não adianta você ir lá, não vem cá, dar um abraço, faz um, tá, e pronto, a pessoa vai embora, você continua rezando pra um tropezar e quebra a cabeça. Reconciliar é um processo que tem que vir de dentro, porque a gente só consegue caminhar pra frente quando a gente vai se liberando das nossas marcas. Quando a gente estiver desejando mal alguém, a gente vai ficar caminhando. E aí vai, eu nem pedi um atendimento pra cantar essas minhas músicas. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu não tinha pensado em música nenhum. Mas aí quando a gente empunhou as minhas músicas aqui, e repetiu um pouco, essa pergunta é a seguinte, pra fazer os olhos, todos temos consciência dessa definição? Nós somos o futuro? Nós cumprimos? Tem aí? Eu vou cantar uma música aqui, andando lá na barreira. A gente vai cantar sem o microfone. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um, vamos lá. Se você pretende ser o tempo inteiro Um ponto a mais na multidão Se passa seu dia em sonho, fantasia Em nuvens de algodão Você diz felicidade está Em nenhum lugar Maldiza a vida triste Espera pelo fruto sem semear Se o teu olhar procuram te pousar Sem ponto ou direção Só o que te importa é mesa, farta ou a família, profissão Vem ao lado a sofrimento e dor A fome ao redor Mas você não liga e gasta o tempo em coisas que achar melhor E na curva O tempo aponta em pé de estreita A conta do seu tempo O tempo aponta em pé de estreita A conta do seu tempo Ela continuaria de novo, mas agora eu reparei O que eu faço que eu falei demais O relógio está passando Ah, mas espera passar um pouquinho, né? Pode, pode, né? Quarenta minutinhos a mais na mesa O que essa música fala, gente? Não se identifica, né? A conta do tempo O Eduardo Barretes Procurar no YouTube vai aparecer lá Eu acompanhando o Júnior Vidal nessa música Essa canção fala muitas vezes de como a gente Desperdiça o nosso tempo A vida, para todos nós Cada um vivendo a sua experiência Ela é uma oportunidade maravilhosa de Cristo Cada papel que a gente representa Cada situação que a gente vive Cada pessoa que passa no nosso caminho Não sei por que eu estou falando Sem microfone Agora eu pego uma oportunidade Voltei Cada pessoa que passa no nosso caminho São oportunidades Gente, a gente tem que estar Repetindo isso tudo a dia para a gente Todos Todas as dificuldades Todos os desafios São oportunidades Vamos romper um pouco Com essa coisa religiosa Que a gente traz De castigo, né? Não, precisa ser castigado Não precisa sofrer Nenhum de nós precisa Alguns vão passar por desafios Um pouco mais difíceis E aí eu juro Dizendo a gente o seguinte Quando a vida da pessoa é muito boa Tudo está no certinho A gente olha Nossa É um merecimento, né? Você repara aqui Eu estou aqui sofrendo A peça Deve ter feito tudo mal Os outros Com ele está tudo certo Ele tem uma pessoa muito boa Nem sempre Muitas vezes A gente não está enfrentando dificuldades Porque ainda não temos condições De enfrentar as provas Que são necessárias A gente precisa se fortalecer E isso nos traz Uma outra conclusão Nunca seremos submetidos A uma prova Que não tenhamos condição De vencer Se a gente não tem condição De vencer A determinada prova A gente não vai passar por ela ainda Em algum momento Vai ter que passar E aí eu me lembro Do personagem Eu adoro também Do céu e do inferno Que é a Condessa Paula Eu ouviu falar A Condessa Paula A Condessa Paula O personagem está lá No grupo dos Espíritos Felizes Foi uma Condessa Na França Naquela época Imagina A Alta Corte E ela relata Que pediu Pelo amor de Deus Ela foi Corrindo com a barriga Desculpa ver Mas acho que é o mais adequado Essa encarna Não é essa encarnação Com o poder Essa pela mão Não faz comigo Não Deixa eu vir lá Tem uma vizinha Estou com medo de falir Do ponto de vista E aí Os Espíritos Superiores A ela Que eu ia estar No vizinho Não Vai nessa minha vida Acho que vão falar Exatamente assim Mas Não Você tem todas as condições De viver e vencer E tal Você já está Amadurecendo espiritualmente Para isso Então Todas as provas A gente vai ter que passar Mostrar para a gente mesmo A gente é capaz de vencer E ela venceu Mesmo vivendo naquela sociedade Imagina você viver A gente fala Os extremos Da sociedade Tanto a classe muito alta Quanto a Às vezes a muito baixa Na classe Nos degrada muito E Como eu falo É difícil a gente ficar julgando Às vezes a gente julga os políticos As pessoas honestas Mas a gente não sabe Se nós tivéssemos sendo Submetidos Às mesmas tentações Para poder criticar A atitude de alguém Eu tenho que ter passado Exatamente Da mesma situação E não ter feito A mesma coisa Se não acontecer Reza por ele Lógico que ninguém está aqui Para dar tem palma Para a roupa Para a corrupção Mas Ter essa atenção Se eu passar por isso Espero não fazer igual Já que a gente Não consegue Abrir Nós temos Duas situações extremas Com relação Com relação As nossas Indicações Não vou te falar Defeitos Defeitos Só uma coisa Que está pronta E tem defeito Nós estamos em construção Ou a gente Adora o lema da Gabriela O que é o lema da Gabriela? Eu nasci assim Eu cresci assim Você é sempre assim Não é isso? Ah, sou assim mesmo Sou assim mesmo Sou grosso mesmo Né? Eu sou Algum de vocês aí É egoístico Além de mim? Algum de vocês aí Havaidodo Além de mim? Não? Gente que lindo Imagina aí Que maravilha Orgulhoso Entendeu? Orgulhoso Só eu? Todos nós Somos isso tudo Ou você pode cair Em outra estenda Também É o que é o dado? Né? Uma coisa Eu sou Repo Repo Palavra difícil Eu sou Um lixo Né? Eu sou nada Não, gente Né? Nós somos Um monte de coisa E também somos Um monte de coisa Todos nós Temos as nossas qualidades Nós estamos aqui Para trabalhar E o primeiro passo Para trabalhar Isso tudo Na gente Qual é? Gente Se eu vou mexer No carro Para ser o mecânico Eu preciso conhecer O que? Conhecer o carro Né? Se eu vou mexer Na uma condicionada Eu preciso conhecer O que é o seu pai Se eu vou mexer Em mim Eu preciso conhecer Quem? A ti mesmo Conhece-te a ti mesmo É a palavra Língua dos Espíritos Sabe a natividade Já disse Conhece-te a ti mesmo É fácil Conhecer esse mesmo Então eu vou cantar Então eu vou cantar aqui Eu tenho que cantar Uma canção Da Marielsa Descartes Da minha querida Chamada Olhe no espelho Vocês fazem Dá para ser o seu pai Ótimo Se eu estiver aqui Comigo Então Muita Isso Já é o que gosta A alláção Passo além de mim Me atravesso Me conheço Ao ar eixo Ouço a minha voz Meus silêncios Desafio Canto hinos Vejo sombras, vejo luz Quando os meus olhos Cruzam seu espelho E as verdades saltam Mesmo assim Eu vou além Me atravesso, me conheço Ao outro lado do avesso Lá também estou E eu Passo além de mim Me atravesso Me conheço Ao ar eixo Quem se conhece ao ar eixo? Ouço a minha voz Meus silêncios Desafio Canto hinos Vejo sombras, vejo luz Quando os meus olhos Cruzam-se no espelho E as verdades saltam Mesmo assim Eu vou além Me atravesso, me conheço Ao outro lado do avesso Lá também estou Quem? Ele Essa letra é a maior Que eu não fiz Na nossa situação Porque ela fala Sobre esse processo Do autoconhecimento Quando a gente se olha No espelho E permite que o olhar Atravessa Os nossos olhos Quem a gente encontra A gente encontra Nossa luz Encontra Nossa sombra E o segredo Desse autoconhecimento Eu não sou psicólogo Para dar contexto Nesse sentido Mas é de saber Como nós lidamos Com a nossa sombra Ou seja Com as questões Que nós temos Que melhorar Como analisa Esse sistema Uma pessoa de exatas A gente acaba sempre Puxando a coisa Um pouco Com o senso prático De mais Aquela A minha esposa Que fala comigo Que eu tenho excesso De pragmatismo Por exemplo Imagina que você De alguma empresa Que fature Sei lá Milhão por mês Milhão Aí eu faço Para o planejamento Para o ano que vem A minha meta É passar para 100 milhões por mês A partir do mês Quero que eu vou Ter na minha vida Uma Frustra A não ser Que eu Tenho a certeza Que vai ganhar Na minha cena De uma coisa Então quando a gente Traça Um objetivo Uma coisa Esse objetivo Para não gerar A frustração Tem que ser Factível Tem que ser uma coisa Que consiga fazer E aí a primeira coisa Quando a gente Reconhece As coisas Que a gente Precisa Reconhecer Um bom exercício Que eu tenha feito Por exemplo Quando eu vejo Alguém Alguma pessoa Que tem hábitos Que eu indico Eu fico pensando Será que eu faço A mesma coisa Eu vou dar um exemplo Hoje em dia Não Hoje em dia Eu sou uma pessoa séria Mas antigamente Eu era muito chato Eu fazia piada O tempo inteiro Sabe a pessoa Falar com você E você está pensando Em um trocadilho O que você vai fazer Com a palavra Com a pessoa Quanta gente Eu sabe engraçada É engraçada Encontrar uma piada Direto Hoje em dia não Vocês percebem Que o senhor O senhor Mas aí eu comecei A conviver com uma pessoa Que era exatamente assim Eu falei Gente O fulano é chato Que coisa insuportável Eu já não parei De falar com ele Tudo que eu falo Ele tem que fazer uma piada Aí o gringo fala antes Você entra aqui Eu falei Então Eu me ensino você mesmo Você faz a mesma coisa Eu falei Que coisa Então Então a necessidade De a gente ser sincero A gente não é sincero O suficiente com a gente Para perceber as coisas Que a gente pode melhorar E a gente só vai realmente Conseguir Nos tornar Grandes espíritos A medida que a gente For corrigindo As grandes coisas As pequenas coisas Tem uma música Loma Filho Desse novo CD dele Sugiro que vocês procurem Tem Tudo e tal Chamada Gestos pequenos O Alain Era genial Todo mundo conhece O Alain Propositor Mar da vida O segundo CD dele Estava tudo maravilhoso E aí Eu me lembro até Quando eu postei Eu gosto de compartilhar Essas músicas do Alain Com o Facebook Fazendo provocações E eu até coloquei Essa frase Que alguém me sugeriu aqui Que diz o seguinte Grandes gestos Gerem notícias Pequenos gestos Molam caralho Porque a gente Fica esperando As grandes realizações Não, eu tenho que abrir Uma obra social Fica ótimo Se abrir Maravilhoso Mas, gente Observa Como você trata Por dentro do seu prédio A pessoa que trabalha Na sua casa O trocador do ônibus Que você pega E começa a traçar Metas para você Que você consiga cumprir Pense em uma pessoa Com a qual você Não tenha paciência Tem alguém que não Tem paciência Com uma pessoa Que aquela pessoa Chega Todo mundo Fica de boa com ela Você não aguenta Acontece com vocês Também, não? Acontece? Então, olha só Uma primeira sugestão Uma primeira sugestão Para a gente começar Bem ganhando o jogo Vamos traçar uma meta No ano que vem A gente Até o ano que vem A gente vai aprender A ter paciência Com essa pessoa Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa Para de repetir para você Que ela é chave Que os outros Às vezes não acham Chave Para de repetir Para você Comece a olhar para ela Com o outro olhar Uma coisa que eu aprendi Alguém já tem Uma antipatia gratuita Por alguém? Não tem isso? Rapaz Eu ia poder jogar futebol Era uma peladeira Ela adorava Às vezes você começava Tinha um cara Que você batia o olho Cara, ele não me desce O cara não me fez nada Na vida Nada Eu não desce Nem com a cara dele Eu vou quebrar a perna Não, você é brincadeira E aí Quando eu comecei Ele exercitava o seguinte Esse cara Tem que ser meu amigo Até semana que vem E eu me aproximava dele Fazer uma força Não, era fácil Brincava com ele Chegava perto E em vez de me afastar Eu comecei A me aproximar E aí Você vai achar Vai descobrir Com a pessoa Não é nada daquilo que você Quantas pessoas Passam por antipáticas Por serem tímidas Isso sem contar Aliás Pode fazer parte Da nossa definição Aliás Vamos repassar A nossa definição Nós somos Espíritos Imortais Vivendo uma experiência Temporária E na verdade Com o compromisso De cumprir A lei de Deus Sendo monitorado Aliás Nossa consciência Com muitas experiências Passadas E com experiências Futuras Diríamos mais Sendo também Constantemente Influenciados Por pessoas Que nós não vemos A não ser que seja Um médico que entende Agora essa nova Livro dos Espíritos Os Espíritos Interferem Na nossa vida O que é que os Espíritos Responderam? Muito mais Muito mais Do que você pensa Bonitão Na verdade Diria que são eles Que os dirigem Olha só É lógico É uma força De expressão Tomemos cuidado Também Não sei porquê Aliás Acho que não aconteceu isso Porque eu não tinha pensado Em falar isso agora Quantas e quantas vezes Uma antipatia Ela é estimulada Por alguém Que não está dentro Diria mais Principalmente Em grupos Que se propõem A fazer o bem Por exemplo Grupos Espíritos Quantas vezes A gente tem O pessoal fala Com aquele livro Que aconteceu Na casa espírita Qual é o grande ponto Fraco do mundo Para se bagunçar O mundo espírita São as pessoas E aí de repente Você está Num grupo de estudos Uma pessoa discordou Do que você falou Aí você volta para casa E de repente Nada começa a ver O pensamento Ela quer diminuir Ela vem com os outros Não é? Nunca Nunca vê aquele pensamento Nada? Né? Nossa lá Você estava falando Um negócio tão certo E ela está E aí gente Tomemos cuidado Porque ter essa consciência Também é importante Nós estamos em contato Constante Com Espíritos À nossa volta Com pessoas Como Nós Agora Esse contato serve Não é só para atrapalhar não A gente adora falar De obsessor Espírita tem uma coisa De obsessor Eu adoro essa Obsessor Eu falo sempre o seguinte Espírita tem dois Bóveis espiatórios Para tudo É o obsessor E a outra encarnação Bota tudo a culpa Na outra encarnação É um obsessor Não é? Não é culpa do obsessor Às vezes tem até um Deve ver aqui Amigos da Luz Já Não é? Tem um maravilhoso É um obsessor Vocês veem lá Que o camarada Fica falando Que está com o obsessor Aí o obsessor aparece Agora eu digo Espera aí Você pensa negativamente O tempo inteiro Fala mal de todo mundo Deseja mal para as pessoas Você está fazendo o meu trabalho Você não me deixa fazer o meu trabalho Eu estou querendo estimular Esse você Não você está fazendo com você mesmo Às vezes é mentira Gente Eu estou de novo falando Sem microfone Não está fazendo a diferença não Eu não estou vendo Então gente Atenção com isso Atenção com isso E aí Eu pensei o seguinte O que é bom Tem aqui perto de nós Os bons e os maus espíritos Grego Os bons Os bons E é o livro dos médicos Kardec nos ensina Qual é a melhor maneira De nós afastarmos Os maus espíritos Tomando água Fertificada Tomando paz Fazendo culto do lar É como gente Atraindo os bons Só Agora como é que a gente Atrair Pensando bem Exercitando Diante de todo exercício Que tem a oportunidade Seja exercício físico Quando a gente faz exercício físico A gente está no ritmo A gente fica com vontade de correr Com vontade de ver Quando a gente para Dois vezes E está voltado Pensar que o bem Envenenar no meio Também o exercício Então vamos estar atentos Aos nossos próprios pensamentos Eu gostaria de Pensamento resbundão Alguém tem pensamento resbundão? Fica ali remorrendo Quando ele está sozinho? Não Não é? Aquela pessoa Passou por você E ela falou com você A pessoa A gente viu Então vamos começar a fazer Esse pequeno exercício Vamos traçar Cada um de nós Traça uma meta fácil Vamos começar a fazer Vamos fazer uma coisa fácil Que eu consigo melhorar ainda E aí eu vou fazer Aí a gente consegue Aí a gente consegue A gente consegue animar Em aula de música A pessoa faz isso Essa é a música fácil Para os alunos Aí ele vai um dia Se apresenta Toca o caicá e balão Todo mundo bate palma Ele quer a confiança Daqui a pouco Ele está colocando aqui Nesse colegio Então para a gente De fato exercitar Esse cumprimento Na lei de Deus Que é a nossa destinação É o caminho Da nossa felicidade A gente precisa Ir cuidando De pequenas coisinhas Vamos resolver As pequenas coisinhas Porque a gente vai Ficando forte Para resolver As coisas Os homens E aí como eu falei Que nós teremos Duas experiências Pela frente Nós temos Uma destinação Também Qual é a nossa destinação É a única Condenação Que nós não Conseguimos escapar Gente Nós estamos Condenados A felicidade A gente faz Força Para não rolar Mas Estamos Condenados A gente não vai escapar disso Não adianta A gente não vai Condenar Mas a gente vai Começar a fazer certo Vai pegar o Agostinho Para fazer certo E um dia Todos nós Seremos Anjos E com essa música A gente vai ser rápido Né Vocês conhecem a música Eu quero fazer Para cantar Saúde Não Eu já cantei Essa música é legal Aliás Posso ensaiar o refrão Com eles Vamos ensaiar o refrão Antes Fazer que o Roda Sambal É assim Um dia Um dia todos nós Seremos anjos Pode decorar essa parte Tá difícil né Vamos lá Um dia todos nós Seremos anjos Boa Vamos trabalhar E acreditar De novo lá Um dia todos nós Seremos anjos Vamos trabalhar E acreditar Que no futuro nós seremos anjos No planeta onde o amor Unicamente o amor Adivinar Adivinar Pegaram mais uma vez Para fixar Bom Um dia todos nós Seremos anjos Vamos trabalhar E acreditar Que no futuro nós seremos anjos No planeta onde o amor Unicamente o amor Adivinar Agora vamos lá Qual de nós não tem nenhum defeito Qual de nós não tem uma aptitude Precisamos só achar um jeito De suavizar o lar Para fugir Lá nos Puxa E Dar Dá 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 Força na maldade Agora vamos lá Um dia todos nós seremos anjos Vamos trabalhar E acreditar Que no futuro nós seremos anjos Uma lenda onde o amor Unicamente o amor A eliminar E assim será A felicidade só começa Quando cessam as desigualdades Quando todos compartilhem os sonhos E não usam mal A liberdade O mestre falou O ser de perfeitos Que nos ensinou essa lição Que somente o amor será eterno Temos para a nossa salvação Vamos lá do novo Um dia todos nós seremos anjos Vamos trabalhar E acreditar E acreditar Que no futuro nós seremos anjos Que no futuro nós seremos anjos Vamos trabalhar Vamos trabalhar E acreditar Que no futuro nós seremos anjos 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 Não, porque alguém conhece o trabalho que eu faço O piano ou não? Ele tem um trabalho belíssimo O piano, lembra? O piano O piano Vai ver se não toca o quê? Não, não tem piano Você já nos deu E toca aí Eu tenho alguns trabalhos Com canções O piano Gravadas ao piano Com canções